Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu decidi vir aqui gravar um vídeo contando pra vocês as minhas metas pra esse ano novo esse 2018 que tá quase aí espero que vocês gostem do vídeo desde pequena, todo ano eu faço uma lista de metas ano passado, do ano 2016 pra 2017 eu não fiz uma lista de metas pra saber como seria não fazer uma lista e eu não gostei da experiência parece que eu fiquei sem rumo e sem objetivos a seguir parece que em 2017 eu fui só seguindo a onda só seguindo o fluxo e eu não gostei disso então esse ano eu decidi fazer uma listinha de metas e também fazer um vídeo pra ficar gravado aqui pra vocês e pra ficar gravado pra mim também e quando chegar no final de 2018 eu possa ver esse vídeo e ver as coisas que eu fiz e que eu não fiz então bora pro vídeo minha primeira meta pra esse ano de 2018 é cuidar mais da minha saúde faz muito tempo que eu não procuro um médico pra fazer um exame de sangue pra saber como é que tá colesterol como é que tá glicerídeos como é que tá minha pressão, sabe? coisas simples assim procurar um dentista ir no salão cortar o cabelo fazer a sobrancelha até quando eu tô doente eu deixo chegar no meu limite pra procurar ajuda então esse ano de 2018 eu quero cuidar mais da minha saúde física da minha saúde mental cuidar mais de mim minha segunda meta que não pode faltar todos os anos em todas as minhas listas é o quê? emagrecer isso aí esse ano agora no finalzinho eu comecei com a low carb e comecei com o jejum também e eu gostei muito de fazer só que agora em dezembro eu parei por causa do canal do ano e essas festas e comilança aliás tem vídeo do diário da dieta aqui no canal se você ainda não assistiu vai ali e assiste mas em 2018 vai eu quero atingir meu peso porque eu não me sinto bem com o peso que eu estou eu não gosto de comprar roupa eu não gosto de tirar foto eu não gosto de me arrumar mas esse ano eu vou virar fitness vou minha terceira meta é dedicar mais tempo para minha família e para os meus amigos em 2017 foi bem complicado de fazer isso a faculdade principalmente o TCC me tomaram muito tempo e eu senti muita falta de passear com as minhas amigas ir para a casa da minha mãe de ficar de bobeira como namorado ou sair viajar com ele em 2018 eu quero ver se eu faço mais isso minha quarta meta é tirar minha carteira de habilitação ou minha carteira de motorista não sei como vocês me chamam eu estou querendo isso faz muito tempo só falta sabe né mas apesar do medo eu sinto muita vontade de aprender a dirigir e eu acho que vai ser bem legal a quinta meta é dedicar mais tempo para a faculdade esse ano eu consegui dedicar mais tempo consegui estudar mais só que ainda falta mais estudo falta me dedicar mais principalmente para as provas porque eu sempre deixo para estudar em cima da hora e não façam isso minha sexta meta é me dedicar mais para o canal produzir mais conteúdo eu adoro gravar vídeo adoro editar os vídeos adoro ver que vocês estão assistindo ver que vocês estão gostando eu quero também comprar uma câmera nova ou um celular bom para melhorar o conteúdo para vocês minha sétima meta é ser voluntária em algum projeto ou simplesmente doar sangue que é um gesto tão simples e tão bonito e que eu não faço porque eu tenho medo da agulha mas em 2018 eu quero fazer minha oitava meta é algo que eu gostaria eu gostaria muito de trabalhar em uma escola como professora mesmo e não somente como bolsista para atuar de verdade na minha profissão minha nona meta é viajar mais e quem sabe viajar de avião pela primeira vez minha décima meta e última é pintar o cabelo ou fazer uma tatuagem ou fazer as duas coisas vamos ver né então gente foram essas as minhas metas para 2018 vocês viram que foram coisas muito simples coisas fáceis de fazer me contem aqui embaixo se vocês gostam de fazer metas se vocês fazem e quais que são as suas metas para esse ano novo eu espero que o 2018 de você seja incrível seja só de coisas boas tenha só felicidade e principalmente muita saúde porque com saúde a gente consegue fazer qualquer coisa espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam aqui no canal deixem seu curtir e até o próximo vídeo beijo tchau 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 tchau